E aí, Lopinho, de hoje foi corrida, hein? Foi. Está cansado? Estou cansado, velho. Estou cansado, tá? Vamos jantar? Aonde? Jantar, vamos jantar, Timinho? Vamos jantar? Ah, eu não fui jantar não, porra. Não, mas nem aqui não, porra. Vamos jantar lá na rua. Ah, agora... Daqui para chegar, vou. Tá. Eu preciso dormir de jeito que eu estou. Eu vou... E daqui na rua, para comer... Briboto? Comer briboto? Sim. Na rua, mas... Comer briboto. Comer briboto. Comer briboto. Não é lanche não. Nós vamos jantar comida. 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 É... Buchada, galinha, feijão tropeiro, galinha caipira. O que você quiser lá tem. Aonde? Em Serra Talhada. No dia de hoje. Hoje é domingo, porra. Tu está ficando doido, é? Lá só abre... Eita, é verdade. Lá só abre de segunda a sábado. E aos domingos também, para quem não sabe, viu? Lá abre de domingo a domingo, besta. E é? Novo restaurante chamado Catulé. É que você não conhece. É novo. Assim é agora. Vamos embora? Bota a roupa. Mas você vai pagar. Hã? Você vai pagar? Para tudinho. Olha a cara velha Lope. Vou pagar para tudinho. Assim é melhor ficar lá com fundo. Aí eu vou pagar de comer de quatro pesos não. Outro. Mas Lope, ele não come quase nada. Não come, mas é melhor para pagar. Aí está, vou lá. Então vamos pagar com o cartão do Lope, Caramba, eu estou arrumado com esses parceiros. Não estou? Não vai pagar. Não tem coragem de pagar uma janta para nós não? Não pago nada. É sério? Eu não estou doido não. E o cartão? O cartão? Hã? Ah, não dá ninguém não. E chego em terra talhada, não dou nada. Mas rapaz, eu estou bem de companheiro, hein? Eu não pago porque eu não tenho dinheiro. Tu não paga porque tu é assim, filha da puta. Eu não tenho um gostão. Agora, quem é o pior de você, bicho? É agora para pegar o meu cartão. E ir para terra talhada comer birbota. Lá é janta da boa. Bora, senhora que vai pagar sou eu, rapaz. Ah, agora aí. Agora eu vou. Ótimo. Não vou nem lavar meu pé. Olha aí. Espera aí, amor. O que será que é? Será que é? Olha aí. Com a pauvra dos outros, com uma tira delas horas. Ah, de graça teria só na tente, eu achei. E tu, Lopim? Eu? É, eu pagando tu vai, né? Eu não. Eu pagando? Pode ser também, né? Aí pagando? Agora eu vim ver o cartão e ninguém come, não. Com o teu cartão? Não. Mas rapaz, eu estou bem. Deixa lá o cartão, deixa ele errar. Não. Ei, eu sou doido não. Bora, 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 bora jantar. Bora jantar, que hoje foi corrido. Agora tem uma coisa, chega lá e for briboto. Não é briboto não, rapaz. É comida. Lá você come picanha, come o que você quiser. Camarão, tem tudo. Ó, mano, vamos embora. Vamos embora. Corre, Lopim, corre, Lopim. Aí vai até para a rua, vai, ó. Nele, meu. Tá bom? Boa noite, Charles. Tudo bom, irmão? Como é que você está aqui, irmão? Seja bem-vindo, amigo, a nossa casa. Uma cara só. Lopim, irmão. Tudo bom? Seja bem-vindo, Charles. Um cadastrozinho para você. Cadê? 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 Cadê o carro? Cadê? 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 É Fornis, não é também? que vem caldo de cana. Para mim a preferência é agul com galinha. Eu falei para ele que tinha tudo isso aqui e ele achou que era mentira. Não, eu pensei porque eu pensei que hoje não está rodando. Não, aqui é aberto direto. Aqui é aberto de quarta a terça a segunda-feira. Terça-feira é fechado. Na terça-feira se você vir, você se atrapalha. Mas o resto dos dias é tudo aberto. Angul, tripa, baião de dois com bola assado, arroz vermelho, arroz de leite, tem tudo aqui. Lopim também quer um, Lopim? Um arroz com galinha. Um arroz com galinha para mim também. Quatro arroz com galinha. Um suco de laranja. Vou buscar agora. Eu trouxe isso aqui porque foi o que você pediu. Mas eu tenho picanha argentina, eu tenho picanha suína, eu tenho camarão. Tu gosta de camarão? Camarão, camarão de colher de bimbi, não só como. Tu acha que não gosta de camarão não? Comendo grilo. Comendo grilo. Comendo grilo, querido? Aliás, tem comendo papalagata. Esse deu fruto. Não gosta, Lopim, de camarão? Também não gosta não. Grilo. Então você arrosta um hambúrguer, que é comida boa. Eu gosto de hambúrguer, que era comida de vovô. Isso aqui era comida, bimbi. Vai para a tua rua comer no hambúrguer. Você comer no hambúrguer? Aponha a rocha então, a rocha aí. Vamos conversar aí que eu vou me divertir. Vamos lá, lá. Valeu. 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 Tô, meu irmão. Traz um pratinho lá para a gente, por favor. Valeu. 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 Boa. Boa. . Vai com a doutora. Eee. Ele tá chupado. E aí, perigoso. Ele tá chupado, velho. Só pra ter viu. ai que lavar a pena da puta ué que carinha é um chupão que caralho a boca rapaz ué doido é eu vou descer eu vou lá também ué ó bião isso é um pouco de chupão pode chupar? não dá não dá olha pro peito me dar o cartão olha lá vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar cartão vai ganhar cartão ô Lopim quem é mais chupão? Tiringa falou que chupa mais que tu é ele é ele não é trompador ai que flasca agora você chega e chega e bota no caminho da boca é um pilantra da goza vai dá uma dá uma puxada aí pra ele dá uma chamada aí pra ele ó ih menino é perigo da pé não é doido tem outra é é é é é tá chupãozinho também né falando de Lopim mas olha a chupada dele caralho é não é eu que eu vou acarrobar o Lopim é um chupão da dor é 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 vamos parar com essa putaria que você já estava todo mundo brigado vamos parar com essa putaria que eu vou pedir a conta ô amigão para com essa briga de galinha para que a causa briga de galinha não ô nego velho vem a nossa conta aí pra gente ir embora meu irmão vejo vejo assim eu vou lá vejo agora antes da conta eu quero ver um negócio de você aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele quero ver se ele sabe falar mesmo aí agora você não faz essa pergunta não porque se for pergunta vagabundo você vai se arrobar doido não 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 é não é vagabundo não é negócio rochedo eu quero porque não existe aquele estado que ele trava a língua né sim o rato já roeu a roupa do rei de roma não tem aquele negocinho ele faz uma pergunta ver se você sabe mesmo agora não pode gaguejar não se gaguejar perto agora tem uma aposta em você se você falar você não paga a conta se você não falar você paga dobrado aposta tá feita essa pôr agora não é pergunte a safada não não é pergunte a safada eu vou reclamar ficou pergunte a safada outra coisa da da dezena foi isso que eu não consegui espera aí pode por mim não eu vou falar e você repete agora não pode engasgar tem que falar bem ligeiro se travar a língua perde entendeu vá 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 você tem que falar bem ligeirinho três palavrinhas é bem fácil diga essa porra diga essa porra é vivo lixo e pano pronto vivo lixo e pano é ah tirinha que peraí que peraí que peraí que peraí apaga essa porra aí apaga essa porra aí não consegue entrar essa porra não 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 ele acertou ele acertou ele acertou ele acertou acertou fila da puta peraí ei rapaz vamos nos dois não 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 você é a conta tiringa a conta é isso meu irmão calma aí vem aqui porra carai o bicho ficou brabo mesmo de verdade eu achei que ele ia ter mais calma agora Lopim lasco ele ficou mais quase um mês sem falar com nós agora é mais dois agora piorou agora viu agora piorou não foi foi como é que nós vamos fazer vamos atrás daquele porra ver se nós consegue rapaz o bicho foi embora de mototaxi olha onde ele já está lá no portão oh já está lá no portão oh bicho brabo da porra mas ele vai ter que pagar o mototaxi então ele vai ter que esperar nós chegar vai tirar logo o sinto daqui e vou falar com ele oh oh tiringa vem cá tiringa vem cá calma aí tiringa calma aí porra oh 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 pega o brabo da perna pega o brabo da perna pega o brabo da perna aqui porra olha o bicho olha o brabo da perna pega o brabo da perna oh 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 tiringa vem cá porra eita fila da puta travou o portão bicho olha o brabo da perna oh tiringa que porra é essa rapaz 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 eu vou pular se pular vai me derrubar com uma pedra é hoje deu ruim viu hoje deu ruim valeu galera vamos voltar para ali tiringa não quer mais falar com nós não quer mais não quer não fazer o que né também também não quer mais conversa também não eita o velho brabo da gota serena e agora Lopim? não tem negócio nem com charme tu viu pareceu danada chegando tu aí ó ai tu queria não eu não enchei um bucho dele de suque um palito oh Lopim e como era que ele chupava mesmo no palito lá no canuto? rapaz chupava duas vezes teve uma hora que ele chega e cochilou foi? foi chega e fechou um oi chupou um oi ou oito aberto eita tiringa danado chupador de palito deixava o oi e deixava oito aberto ó rapaz agora que que eu tenho a ver o cara faz a pergunta para ele ele fica com raiva de nós sim para que isso? porque isso né? não é chupador que está danado de suque e tu Lopim? chupou bom também? foi bom foi bom agora eu não chupi demais não nem ele não. Não? De pressão ele chupou o copo de suco daquele tamanho da peste. Ô Lapid, tu já tinha tomado suco no canudo? Não, não, nunca tomei. Mas só me chupar direitinho, não foi? Foi. Eu ficava até a educação não, mas ele não tem não. Tem educação não? Tem não. Esfomeado, né? Amundiçado. Virado no satanás, descendo a cabeça abaixo do postão embaixo. Estaram gritando ele, tem língua, vem cá, vem cá, vai te lascar, uma gota de fera da puta aqui. Deixou correndo a cabeça abaixo. Saiu bravo? Bravo, dentro dos corpílios. Essa hora ele está dormindo lá no terreno da casa dele. E ele ficou bravo por quê? É? Por que foi que ele ficou bravo? Porque o menino lá do restaurante fez uma procura a ele. Agora eu não me lembro porque ele procurou a ele, né? Mas foi uma procura besta, não foi? Foi. Aí ele brabicei com ele, pegou a moto e entrou com a bolha para os cachorros. E agora nós arrumamos um intrigado de novo? De novo. Estava tão bom o meu outro falando com ele, agora ele intrigou de novo. Virou a peste. Virou a peste agora. Tiringa é uma figura, né? É. Brabo virado no saci. É brabo mesmo. Ele queria dar, está no menino do restaurante. Queria dar nele? Era. Mas tu amansa ele. Quando eu venho agora de novo eu mostro ele.